Agora vamos falar sobre a conclusão das investigações relacionadas à morte do designer de interiores, o Clautenis José dos Santos. Neste exato momento acontece uma entrevista coletiva da Secretaria de Segurança Pública acerca desta informação, lembrando que o Clautenis foi assassinado durante uma interceptação a um veículo de transporte de aplicativo por uma guarnição da polícia. A Jéssica Cruz já está aqui comigo para trazer essas informações. Jéssica, é com você. Oi, Diego, nós estamos aqui na sala de imprensa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde vai acontecer daqui a pouquinho essa coletiva. O inquérito foi concluído e encaminhado para a quinta vara criminal. E hoje essas explicações vêm à tona, né? O caso ainda tem segredo de justiça. Quem está aqui comigo é o advogado Cícero Dantas, ele que é advogado dos policiais, dos três policiais que estão envolvidos nesse caso. Lembrando que o Clautenis, ele foi assassinado no dia 8 de abril. Ele estava saindo do conjunto bugio, estava em uma igreja e ia em direção para a Barra dos Coqueiros, onde morava. E foi justamente no trecho do bairro Santos Dumont, quando ele foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Ele estava em um veículo de aplicativo, não estava sozinho, estava com um amigo, que não foi atingido pelos disparos. O condutor do veículo chegou a ser atingido na perna, foi conduzido para o hospital, mas em seguida foi liberado. Bom, a gente vai conversar aqui com o Cícero Dantas, porque ele também está nessa expectativa de saber qual é a conclusão da Polícia Civil, através da Corregedoria, é claro, né? Bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. A defesa dos policiais, que acompanhou toda a investigação, desde o início dos fatos até a conclusão do inquérito, que hoje será apresentado a toda a população sergipana. A defesa sempre atenta, acompanhou todos os atos procedimentais, acompanhou os ouvintes dos policiais, de forma muito transparente e muito equilibrada. O delegado que presidiu as investigações, o doutor Júlio Flávio, ao quem rendo minhas sinceras e gratas homenagens, pela atenção e pela dedicação que teve com o caso. E hoje, como todos, os policiais também aguardam a explicação que deverá ser passada para todos. E eu, enquanto represento, estou aqui presente à coletiva para ouvir do delegado, o doutor Júlio Flávio, a conclusão que chegou dessas investigações. Apesar de a defesa já ter elaborado toda a sua tese de defesa, mas a tese da defesa, ela aguarda a conclusão da investigação da Polícia Civil, que registre uma das mais belas polícias do Estado de Sergipe. A gente que é da imprensa e a própria população não pode ter acesso a esse caso, que é um segredo de justiça, mas os advogados têm acesso, né? O senhor chegou a ler, a ter um contato com esse inquérito, que já foi encaminhado para Quintavara? Perceba. Primeiro ponto, o que vem a ter esse segredo de justiça, o que muitos têm se falado sobre isso. O segredo de justiça é um procedimento normal e natural em qualquer procedimento. A exemplo, todos os crimes que envolvem violência sexual tramitem segredo de justiça. É para proteger os investigados? Não. É para proteger as partes. Toda investigação criminal que envolve criança, ela tramite segredo de justiça. É para proteger o investigado? Não. Toda investigação criminal que versa sobre violência doméstica, ela tramite segredo de justiça. Então não é nenhuma novidade, não é nada inusitado o fato da investigação tramitar em segredo de justiça. Por quê? Para proteger as partes, a vítima, a sua família e os investigados e toda a sua família que tem o direito de ter essa investigação reservada. Mas, depois que já foi concluído, foi remitido ao Ministério Público, qual já está de posse da conclusão das investigações, ele deverá se manifestar processualmente nos autos e a partir daí o segredo poderá ser suspenso, poderá ser mantido. O interessante é que não existe sigilo. É bom que se explique a diferença de segredo de justiça para sigilo. A investigação nunca foi sigilosa. Todos nós tivemos acesso, tanto a gente advogada dos policiais, quanto os colegas advogados que representam a família. Então é onde existe uma diferença entre sigilo, onde ninguém tem acesso, e segredo de justiça, onde só as partes interessadas têm acesso. É bom que deixem claro essas duas situações. E desde o início, Diego, desse caso, os policiais estão afastados. Daqui a pouquinho a gente vai descobrir mais, é claro, os detalhes no Balanço Geral Sergipe. Obrigado, Jéssica Cruz. Obrigado também ao entrevistado pelas informações. Jéssica permanece para trazer as informações atualizadas.